Erem Mafal Vamos Não sei andar em São Paulo ainda Então vamos bem de boa Já me perdi dos caras Vamos Vamos A luzinha aqui do painel acendeu Creio que é bateria fraca O erro na sonda lambda Que eu acabei de trocar o escape Vamos Tô prendendo mano Nossa aqui é intenso mesmo O trânsito é Forte mesmo Então o Marquete O Mike O Rex De Ront aí Guiando a gente Aqui tem que ser nicho rapaziada É muito triste mano Eu to acostumado com isso Vamos na moral Vamos na nossa Mano A uma hora da tarde Nós já Fazendo esse sapato derneiro aqui em São Paulo Meu Deus Oh my god Rapaz nós ta entrando num túnel mano Mentira Ah Nossa É louco Tomar cuidado que pra mim não me perder dos caras mano Os caras aqui é tudo linja Amor 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 O mano ali da frente já derrubou o retrovisor do maluco É muito apertado, velho Demais Que baderneiro, hein? Rapaz do céu Tem que costurar pra valer aqui mesmo, mano No corredor, senão a gente não anda Uh Rapaz Os cara é ninja, mano Mas ninja mesmo Se liga, mano Se liga, se liga, se liga, se liga O que é que é que é isso? O retrovisorzinho vai ter que arrumar aqui depois Dá uma apertada Ah, fiquei preso aqui O que é que é que é a StarS spot? Não me parece que é isso? Ah? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.